Boa tarde a todos. Vamos seguir pelo roteiro do depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu quero agradecer a presença, Gerso Vaz Filho, controlador interno, a presença aqui da comissão, vereadora e relatora Maria Vicentina, membro Nelson, demais vereador aqui presente, Wander Augusto, Joacildo, o doutor aqui, e o demais, o doutor Reginaldo, o César, e os demais aqui na Câmara Municipal presentes. Dado o início aos trabalhos, gostaria de agradecer que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tenha a finalidade de apurar eventuais infrações políticas e administrativas do prefeito municipal. praticada nas contratações por dispensa de licitações no número 65 barra 2021 e do número 10 barra 2022. E a concorrência pública no número 4 barra 2022. Contidas as denúncias no protocolo da Câmara Municipal de Piedade, no número 759 barra 2022, pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estão aqui para escarecer os fatos. Informo que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento, será impresso um termo de depoimento que haverá de ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa relatora senhora vereadora Maria Vicentina, informar ainda que as perguntas iniciais foram elaboradas em conjunto por todos os membros da comissão. alguma pergunta? Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora relatora vereadora Maria Vicentina. Boa tarde, Gerson. Agradecemos aqui a presença de todos, todos os vereadores, a comissão aqui constituída, os colaboradores dessa casa, o doutor Leandro, que está acompanhando o depoente. Esclarecemos que, conforme é previsto na Lei nº 1579, de 18 de março de 1952, artigo 4º, inciso 2, constitui crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante comissão parlamentar de inquérito com pena a do artigo 342 do Código Penal. Certo? Certo. Podemos dar início, então, às perguntas? Sim, podemos. E qualquer dúvida, por favor, pode perguntar da sua parte. E também, se precisar, nós poderemos repetir a pergunta sem problema. O senhor confirma o conteúdo integral dos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sob protocolo Câmara Municipal de Piedade nº 222, de 2023, em 17 de 4 de 2023? Não entendi a pergunta. O senhor confirma o conteúdo integral dos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal sobre o protocolo 222, de 2023, que foi protocolado aqui na Câmara, em 17 de 4 de 2023? Eu confirmo. Nós temos o protocolado aqui. Como se deu a sua atuação como controlador interno no processo de dispensa 10 de 2022 e na concorrência pública 4 de 2022 e nos respectivos contratos, considerando as atribuições previstas para a função na Lei 4.483, de 2016? Então, eu iniciei essa nova função em fevereiro de 2022. Então, consta aí nos autos que essa... como é que chama que você falou aí da... Da dispensa. Da dispensa. Da dispensa. Então, ela já tinha começado no exercício anterior. Eu comecei a exercer essa nova função de controlador interno em janeiro de 2022. E, geralmente, a gente analisa os processos após... Aconteceu já a licitação, a gente vê se correu bem para a gente fazer algum parecer no processo. Pergunta número 3. O senhor acompanhou e fiscalizou a emissão das notas de empenho que envolveram a contratação da empresa Escatena no ano de 2022? A fiscalização, geralmente, a minha função, a princípio, é fazer um controle e garantir que os recursos públicos estão sendo bem aplicados. mas a estrutura do controle interno ainda é pequena, então, a gente analisa por amostragem. Com relação aos empenhos, eu não tinha... não analisei só esses empenhos. A gente analisa outros empenhos, mas, especificamente, não. Número 4. Tomou ciência dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado quanto às cláusulas restritivas que constavam no pregão número 5 e foram mantidas na concorrência pública número 4 de 2022? Número 5 seria anterior... O número 5 é anterior a 2021? Não, o apontamento. Não, é com relação ao pregão número 5. Foi assim. Houve uma dispensa de licitação em 2021. Certo. Logo... Não, o Tribunal de Contas não me informou. Pergunta número 5. Na concorrência pública 4 de 2022, emitiu algum parecer sobre as cláusulas restritivas do edital como exigência obrigatória da visita técnica e a necessidade de que todos os veículos do objeto possuíssem plataforma elevatória? Não. Geralmente, a fiscalização do contrato é feita pelo secretário. Eu tenho uma função, a princípio, básica, de objetivo básico ajudar, assegurar o bom uso dos recursos públicos. Pergunta número 6. na concorrência pública 4 de 2022, emitiu algum parecer sobre o descumprimento do princípio da economicidade quando o edital exigiu que todos os veículos do objeto possuíssem plataforma elevatória, visto que o pequeno número de alunos visto o pequeno número de alunos que possuem mobilidade reduzida e fazem uso da mesma? Não. Quem é o servidor responsável pelo portal da transparência na prefeitura? Geralmente, é o pessoal do TI. TI? Tecnologia da Informação. Retomando o depoimento do controlador interno Gerso Vaz, eu relato que o doutor Leandro não é representante do depoimento Gerso Vaz Filha. Dando sequência, relatora. Eu vou repetir a pergunta número 7, que eu estava fazendo. Quem é o servidor responsável pelo portal da transparência na prefeitura? É o TI, o pessoal da tecnologia da informação. No momento. O pessoal da tecnologia da informação. O senhor confirma que todos os editais, contratos, atas de sessões públicas da licitação no processo de dispensa número 10 de 22 e na concorrência pública 4 de 2022, foram publicadas no portal de transparência, cumprindo a lei federal 12.527 de 18 de novembro de 2011? Na íntegra todos, isso? Aqui está perguntando se o senhor confirma que todos os editais, contratos, atas de sessões públicas da licitação no processo de dispensa número 10 e na concorrência pública 4 de 22, foram publicadas no portal de transparência? Não tem como precisar. Pergunta número 9. Tomou alguma providência devido ao possível não cumprimento da lei federal 12.527 de 18 de novembro de 2011, que é a lei da transparência? Sempre, sempre, a gente faz, eu já fiz um requerimento solicitando que seja feito umas adaptações. Pergunta número 10. Quem são os gestores e fiscais dos contratos dos processos de dispensa 10 de 2022 e da concorrência pública 4 de 2022? Geralmente são os secretários da pasta. Pergunta número 11. O senhor identificou algum indício de possível superfaturamento nas contratações da empresa Escatena no ano de 2022? Não. Pergunta número 12. Realizou alguma auditoria sobre os contratos e veículos da empresa Escatena que realizaram o transporte escolar no ano de 2022? Em caso afirmativo, quais as conclusões do relatório de auditoria? Em caso negativo, explicar os motivos da não realização? O fiscal do Tribunal de Contas, ele esteve presente e ele pediu esses processos, não me lembro se foi em maio ou março, acho que foi em maio, e ele verificou, verificou o processo. Mas, então, o senhor realizou uma auditoria? Ele pediu para retirar o processo, o processo ficou, eu entreguei para ele. Número 13. No período em que está na função de controlador interno, tem conhecimento de que a Prefeitura recebeu do Tribunal de Contas alguma notificação, comunicado, alerta, ou foi alvo de auditorias e fiscalizações sobre os processos e contratos envolvendo o transporte escolar? Não. O senhor elabora relatórios quadrimestrais e encaminha ao chefe do Executivo, conforme prevê o inciso 12 do artigo 4º da Lei Municipal 4.483, de 13 de dezembro de 2016? Sim. Pergunta número 15. Nos relatórios quadrimestrais do controle interno previsto no inciso 12 do artigo 4º da Lei Municipal 4.483, de 13 de dezembro de 2016, o senhor apontou alguma possível irregularidade nos contratos e na prestação de serviços realizados pela empresa Escatena? Não. 16. O senhor identificou alguma irregularidade nos contratos e na prestação de serviços pela empresa Escatena que foi informada ao chefe do Poder Executivo Municipal em caso afirmativo, quais? Não. 17. O senhor elaborou algum relatório sobre irregularidades nos contratos e na prestação de serviços pela empresa Escatena e encaminhou ao Tribunal de Contas? Não. 18. 18. Após tomar conhecimento da denúncia 1, de 2022, protocolizada na Câmara Municipal de Piedade sobre o protocolo 759, de 2022, quais medidas o senhor tomou para apurar a veracidade das ilegalidades apontadas pela denúncia? Nós demos uma olhada no processo e conversamos e continuamos olhando como está sendo feito o cumprimento do contrato. Pergunta 19. Nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sob protocolo 222, de 2023, em 17 de 4 de 2023, há uma certidão onde o senhor afirma que nos processos e procedimentos analisados não encontrou nenhuma irregularidade digna de nota. O senhor mantém essa afirmação? Pergunta número 20. Nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sob protocolo 222, de 2023, em 17 de 4 de 2023, há uma certidão onde o senhor afirma que nos processos e procedimentos analisados não encontrou nenhuma irregularidade digna de nota. O senhor pode relatar quais os processos e procedimentos analisou que subsidiaram a emissão da referida certidão? A gente olha por amostragem, os processos, porque é bastante processos, e ele é muito volumoso. O processo vem vindo já de dispensas, algumas dispensas. Então, a gente olha o mais básico. O senhor, na verdade, analisou alguma coisa para poder emitir essa nota, essa certidão? A gente olha e, quando eu analisei, eu não encontrei irregularidade nenhuma. Certo. Eu olho o processo. Mas, então, o senhor analisou. É, a gente olha. Eu vou repetir a pergunta número 4. Eu vou primeiro falar a pergunta número 4. Tomou ciência dos apontamentos do Tribunal de Contas quando as cláusulas restritivas que constavam no pregão 5 de 2022 e foram mantidas na concorrência pública número 4 de 2022. O pregão número 5 era realmente a contratação de empresa para prestar o serviço de transporte escolar. Certo? Visto que, eu estou falando do pregão número 5 e foram restrições do pregão número 5 apontadas pelo tribunal e que foram mantidas na concorrência pública 4. Qual foi as restrições? Então, o tribunal suspendeu o pregão 5 de 2022. E o senhor... Eu não recebi. Não sabe quais são as restrições? Eu não fui informado, eu não fui informado, não. Quais são as cláusulas restritivas? Não fui informado. Eu abro as perguntas para os novos vereadores. Boa tarde, Gerson. Tudo bem? O Baiano ia perguntar? Desculpa, Baiano. Pode, por favor. Gerson, eu queria... Boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar. Esses processos de transporte escolar está sob acompanhamento do tribunal de contas? Sim. O senhor acompanhou o fiscal do tribunal de contas quando veio fazer vistoria nesse processo? Sim. O agente de fiscalização, em vista ao processo, fez algum apontamento mesmo para a vossa senhoria? Não, para mim não. Então, é só isso mesmo. Obrigado. Novamente, boa tarde, Gerson. Vou aproveitar a pergunta do vereador. Falando em tribunal de contas, quanto à decisão do tribunal de contas que julgou restritiva a cláusula da visita técnica? O senhor tomou alguma providência quanto à desobediência da prefeitura em relação a uma decisão do tribunal de contas? Não, eu não fui informado, entendeu? Eu já tinha falado. O senhor não recebeu uma cópia dessa... Não recebi. E após as denúncias aqui na Câmara? Porque essa questão do tribunal de contas constava na denúncia. O senhor tomou alguma providência? Não, porque já estava correndo o processo. Eu guardei que o órgão de fiscalização, na verdade, é a Câmara Municipal, vocês já estão fiscalizando, então, fiquei aguardando desenrolar. Somos um dos órgãos, não é? É, um dos órgãos. Porque, na verdade, a minha função é apoiar a fiscalização externa, cuidar dos recursos públicos, o bom uso dos recursos públicos e apoiar a fiscalização externa. Sim, sim. Interna. Que é o controle externo. O controle externo da fiscalização, tanto o tribunal de contas, quanto também a Câmara Municipal, os vereadores. Você falou que pegou alguns processos por amostragem, e esse processo, então, você não... Eu peguei quando o fiscal, o agente da fiscalização, solicitou esse processo. Daí ele ficou comigo, na minha guarda. Ah, tá. Então, mas, à luz, por exemplo, do Cadeter, que é a questão dos preços, que estava muito acima do preço de mercado. O senhor chegou a ter conhecimento disso? Não. Na verdade, eu já fiz requerimentos para os setores, para que tomasse providências, não tomasse providências, mas procurasse ter um parâmetro para os preços, que os preços estejam de acordo com o mercado. Fiz um requerimento, tudo, mas relativo a todas as contratações. Ah, tá. Mas esse específico, não? Não especificamente. Tá, tá legal. E a questão da pesquisa de mercado, então, neste caso, você não exigiu, neste caso, pesquisa de mercado? Não. Eu já tinha feito um requerimento genérico, entendeu? Para todos os contratos. Não especificamente é isso aí. Antes desse ou depois do ocorrido? O seu requerimento, a data do seu requerimento é antes desse ocorrido ou depois? Aí já não consigo precisar para você. Tem que dar uma olhada quando que eu fiz esse requerimento. Tá ok. Obrigado, Gerson. Nada. Mais alguma vereadora? Vereadora Alex? Bom, não tendo mais perguntas, eu agradeço ao Gerson Vaz Filho pelas respostas e encerro esse depoimento. E aí Gerson Vaz Filho